E olha, as tropas das Forças Armadas começam a deixar a comunidade da Rocinha hoje. Nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com a Carla Chaves. Carla, bom dia. Por que o governo decidiu pela saída das tropas, Carla? Bom dia, Matheus. Olha, segundo o ministro da Defesa, as tropas estavam aqui na Rocinha para acabar com esse clima de guerra, trazer um pouco mais de segurança. Como a situação agora está um pouco mais tranquila, eles decidiram que esses homens vão ter que sair até para agir em outras comunidades, em operações futuras. E agora quem fica é a polícia militar. Inclusive, ainda pouco a gente acompanhou a retirada dos últimos homens do Exército. Mais cedo, por volta de 5 da manhã, saíram os fuzileiros navais. O que a gente vê agora são os policiais militares que continuam fazendo patrulhamento aqui.